Olá a todos, tudo bem? Vamos iniciar esse webinar enfocado sobre a tecnologia Dolby Atmos, mixagem para música. Meu nome é Eduardo Andrade, eu sou o diretor comercial para a Avid para os produtos de áudio para a América Latina. Hoje temos com a gente o Giovanni Acelta, que é o Senior Sales Manager para a Dolby, para a América Latina. E a gente vai fazer essa apresentação e estamos aqui também para esclarecer dúvidas, não é um monólogo, também temos dentro da sessão de Zoom uma sessão de perguntas e respostas, você vai ver embaixo um Q e um A, então você clica ali, coloca suas perguntas e durante a palestra temos uma equipe aqui para ir respondendo as suas perguntas. O Eric Moreno está com a gente, que é o especialista de áudio da distribuidora Master para a Avid para a América Latina. E também temos o Marcelo Gardelin com a gente, que é o diretor para a sessão de audiovisual e entretenimento da ADISTEC. Então, com isto, eu entrego a palavra para o querido Giovanni, para ele começar falando um pouco sobre o ecossistema e a tecnologia de Dolby Atmos. Olá, Giovanni. Fala, Dudu. Tudo jóia? Bom, antes de mais nada, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, né, de participar junto com vocês desse webinar. É um imenso prazer. E como o Dudu disse, nós estamos aí através de perguntas e respostas abertos a solucionar qualquer dúvida que vocês venham a ter. Como todos já sabem, o que é o Dolby Atmos? Dolby Atmos é o som imersivo da Dolby. E o Dolby Atmos, para quem não conhece, pode fazer um teste através deste site. Você pode escanear esse QR Code e lá você vai poder escolher qual a música que você quer ouvir. Pode escolher todas. E enquanto você está ouvindo, você vai poder alterar entre Dolby Atmos e estéreo. Então, certamente, você vai entender qual que é a diferença entre o Dolby Atmos e o estéreo. Entender também do que a gente está falando, caso vocês ainda não tenham tido essa experiência. Um dos diferenciais da Dolby é isso, que a gente está presente desde a criação, passando pela distribuição, até a experiência final do consumidor. E como vocês podem ver, as principais empresas, as principais companhias, já estão oferecendo soluções desde a produção até a distribuição em Dolby Atmos. Falando sobre música, as principais gravadoras também, os principais selos, serviços de stream, e nos principais devices que hoje você já está acostumado a escutar estéreo, você também pode escutar em Dolby Atmos. Na América Latina, os que estão disponíveis são Apple Music, Amazon Music HD e Tidal. Todos eles oferecem playlists já em Dolby Atmos, como a gente pode ver aqui do Tidal, por exemplo, da Amazon, que oferece também um smart speaker que se chama Echo Studio. E como vocês podem ver, numa única caixa, a gente tem cinco alto-falantes. Por que a gente acha que, entende, na verdade, que o Dolby Atmos veio para mudar a música para sempre? Por quê? Porque hoje ele oferece uma forma muito mais democrática do que outros formatos que surgiram até surgir Dolby Atmos. Eu falo do 5.1, eu falo do 7.1 e de todas as derivações do surround até chegar no Dolby Atmos. Nós não tínhamos uma maneira democrática, nós não podíamos ouvir, ter essa experiência em qualquer dispositivo ou de qualquer maneira. Seguramente a gente teria que ter o home theater, teríamos que ter as caixas bem posicionadas para poder ter essa experiência. Então a gente sabe que, de maneira geral, o estéreo, que se tornou o standard depois do mono, vem se mantendo o standard em função disso, de toda essa facilidade e dessa democracia. Só que agora com o Dolby Atmos, como a gente pode ver, a gente já há quase um ano ultrapassou a marca de um bilhão de devices na mão dos consumidores capazes de decodificar Dolby Atmos. Como eu disse, nos devices que hoje você escuta estéreo, você pode escutar Dolby Atmos também. Não só nos home theaters, mas como em televisões, hoje você já tem o Dolby Atmos virtualizado, em soundbars, em barras de som, em computadores, em celulares, em tablets, em smart speakers, como eu disse. E o último lançamento da Dolby foi o Dolby Atmos para carro. Na última Anã, foi uma das coqueluchas da Anã, fazia fila para o pessoal poder ouvir Dolby Atmos dentro dos carros. A simplicidade, como eu tenho dito, a gente pode ver através de uma barra de som. Com o único cabo HDMI plugado na sua TV, você já tem uma experiência incrível. Se sua TV pode oferecer o Dolby Atmos, ok, se ela não pode, você pode ter uma barra de som e ter uma experiência já incrível, sem ter que colocar caixas para lá ou para cá. Basta posicionar o seu soundbar embaixo da sua TV, ligou o cabo HDMI e já está tudo certo. Fluxo de trabalho, né? Pode ser que pareça um pouco complicado, o Dudu vai falar bastante sobre isso, né? Mas de modo geral, o que acontece é o seguinte, o ProTools está enviando para o nosso software o que a gente chama de cama, objetos e metadados. Então, essa cama e objetos são sinais sonoros. E os metadados são só informações que o nosso render vai receber, vai renderizar tudo isso, e ele se responsabiliza a partir daí, então, na entrega de toda a parte de monitoração, seja ela através de caixas de som, fones de ouvido, e assim como também os arquivos. Todo tipo de arquivo, como, por exemplo, o arquivo que vai entregar para a gravadora, o ADM B-Wave, o Master File, os Re-Renders, arquivos de Quality Control, como o MP4, né? E a maneira mais prática hoje de você começar isso é com a versão Master em Switch, que a gente vai falar, a Producer Switch, perdão, que a gente vai falar agora em breve, está disponível no site da Avid, né? E com uma licença de Producer Switch, um fone de ouvido, e o ProTools, claro, você já pode iniciar suas mixagens, suas produções em Dolby Atmos. Claro que a gente reforça que essa mixagem deve ser sempre checada em caixas de som no estúdio, mas isso não significa que você não possa começar no seu estúdio e depois fazer um Master Checking no estúdio homologado pela Dolby, por exemplo. Há duas maneiras de você trabalhar. Como eu disse, é com um computador, um fone de ouvido, com a versão Producer Switch, e você já tem tudo. Você pode trabalhar nesse computador com caixas de som também, principalmente para quem trabalha com música, é um fluxo que tem funcionado muito bem. Um único computador, a gente vai falar sobre uma interface virtual da Dolby, que é gratuita, que se chama Dolby Audio Bridge, e aí então com isso você consegue já trabalhar em Dolby Atmos de uma forma profissional. Para quem trabalha com sessões mais carregadas, mais longas, sobretudo para quem trabalha com audiovisual, nós recomendamos dois computadores. E aí então você utiliza, a gente vai ver aqui, para quem utiliza aqui um computador só, a Dolby Audio Bridge. E para quem utiliza dois computadores, a gente recomenda Dante ou Mad, pela facilidade de tráfego de sinal de 128, 256 canais em um ou dois cabos. Como que a gente deve entregar esse material? Existe um fluxo de quality control próprio do Dolby Atmos Music, para quem entrega música. Então, o que a gente sabe é que mais de 92% das pessoas que escutam música vão escutar em fones de ouvido. Então a gente recomenda que toda a mixagem seja feita o tempo todo, ouvindo em fones e em caixas de som, para que esteja realmente equilibrado e bem espacializado nos dois devices. E uma vez que você termina nessa parte de criação e tem o seu master file para entregar para uma gravadora, por exemplo, antes disso você pode criar aqui no seu estúdio o que a gente chama do MP4, o quality control, um export audio MP4, e enviar isso para o artista, enviar isso para a própria gravadora, enviar para quem aprova. E essa pessoa vai poder ouvir esse MP4 em qualquer device que decodifique Dolby Atmos, do fone de ouvido ao home theater. Uma vez disso aprovado, o caminho vai ser o mesmo. Através do seu master file enviado para a gravadora, isso vai ser enviado para a nuvem, na nuvem vai ser gerado o MP4 e os formatos de distribuição para o público final. Como que a gente deve entregar esse arquivo? A gente deve entregar rigorosamente o master file em 24 bits, 48 kHz, 24 frames por segundo, que é uma novidade para quem só trabalha com áudio, um dado de vídeo, e menos 18 LUFS, que é a medição de loudness. Os 24 frames por segundo é uma convenção que foi feita para se trabalhar com música, já que o arquivo final é um MP4, carrega vídeo, e normalmente esse vídeo é utilizado, ou reutilizado, por exemplo, com letra da música, com imagens do disco, coisas nesse sentido, e que se a gente não seguir um padrão, todos não seguimos um único padrão, a gente vai ter problemas de sincronização ou coisas ainda piores. Em menos 18 LUFS, muitos me questionam, pô, Giovanni, menos 18 é muito baixo. O que acontece é o seguinte, todo esse codec que foi desenvolvido para o Dolby Atmos, prevê a entrega em menos 18 LUFS. E o que vai definir se o som está alto ou se está baixo, não será esses menos 18 LUFS, será o range que você vai ter dentro da sua mixagem. Então, quanto menos range você tiver dentro do seu produto final, mais alto vai estar a sua música. E lembrando que não é o ADM B-Wave que as pessoas vão ouvir, elas vão ouvir um MP4, que é um sinal que vai sofrer codificação, e depois uma decodificação, que pode ser normalizado pelas plataformas e ser entregue no mesmo volume das outras músicas que já são disponíveis, disponibilizadas. Falando um pouco da nossa ferramenta, que é o Dolby Atmos Render, que, como eu já disse, existe nas duas versões, Mastering Suite e Production Suite. O Production Suite é dedicado mais a produções com headphones ou em necessidades menores de processamento, eu diria, porque o Mastering Suite traz processamentos como, por exemplo, de equalização de quarto, de sala. Então, pode trabalhar com Dante, com o MAD. Então, essas são uma das diferenças entre o Producer Suite e o Mastering Suite. Uma outra diferença é que, quando você compra uma licença de Mastering Suite, você tem mais três licenças de Producer Suite. Então, essa diferença, talvez, de preço, não é pela versão, e sim pela quantidade de licenças que você está levando. Falando aqui do nosso software, então, a gente tem aqui algumas áreas, e essa área aqui, principalmente, onde a gente tem aqui um retângulo roxo, identifica quais são os canais e sinais, obviamente, de cama. E, a partir do 11 até o 128, o que a gente chama de objetos. A diferença, assim, de uma forma bem simples, entre cama e objetos, é que cama é aquilo que eu mixo para as caixas, e objeto é aquilo que eu mixo para a sala. Em ambos os casos, você pode ter ou não movimento, mas há diferenças sonoras, até porque a cama é 7.1.2, e a renderização do objeto é 7.1.4, o que significa que, na parte superior da cama, a gente só tem left e right, e na parte superior de um objeto, a gente tem left, right, front e here também. O que vai dar mais precisão para esse sinal. Aqui, ao centro, a gente tem o arranjo de caixas de som que você tem. Aqui, a gente tem o 7.1.4, que é o standard. Medições de peak meter, medições de loudness. Então, essa medição de loudness integrado, para quem trabalha com música, vai se basear na medição integrada. Tem que ser menos 18, mais ou menos 1. Para quem trabalha com audiovisual, é o integrado dial, que é de dial norm. Então, e os requisitos são outros, né? São em torno de menos 23, menos 21, varia um pouco das plataformas, entre as plataformas. Aqui em cima, a gente tem informações do master, que você está gravando ou ouvindo. Aqui você tem um ligeiro control room, onde você tem aqui a atenação de volume, din, multi geral, multi só da cama, multi só dos objetos. Aqui a parte de bounce, que hoje pode ser feito offline através do Pro Tools. O Dudu vai falar sobre isso. Mas quem quiser fazer online, essas são as ferramentas de bounce. Aqui se você vai mixar e gravar em input, se você vai ouvir em master. E aqui na parte de físico, você vai poder mudar a monitoração, desde estéreo até Dolby Atmos. Dudu também me disse que vai comentar um pouco sobre as funcionalidades do Dolby Atmos Music Panel, que é um software também gratuito da Dolby, e muito musical, porque trabalha dentro do sincronismo da sessão, trabalha em formas de compasso, de sequência, a duração aqui representa notas musicais, de mínima, semínima, se chamam colcheias, enfim, colcheias e assim por diante. Então o Dudu vai demonstrar isso, é muito legal. E para quem quiser, já pode pegar o site e baixar esse plugin gratuitamente. Na nova versão 3.7.2 do Dolby Atmos Render, desde a 7.1 já estava compatível com o Big Sur, com o M1. Já vem com a versão nova de Dolby Audio Bridge, que é a versão 2.2, assim como as novas versões de plugin e binaural settings, que também é uma ferramenta muito importante para quem vai trabalhar com bounce offline, configurar, ter esse plugin, que é gratuito, claro, insertar isso e configurar conforme o Dudu vai demonstrar para a gente. E também a parte de exportar o MP4 com vídeo, que até a versão 3.7 não era possível. Então a partir da 3.7 a gente já pode exportar vídeo junto com o áudio. Isso é bem bacana e poder já escutar e ver em equipamentos domésticos. Aqui está o que você vai ver quando baixar, quando acessar nosso site, o pacote de download. Então todo, desde o software remote, a interface virtual, o plugin de binaural, o plugin de LTC, templates já de IOs, parte de guides, de manual, tem tudo aqui. Essa aqui é a janela que mudou agora, então você pode vir aqui em custom vídeo e importar um vídeo do mesmo tamanho da música, claro, esse vídeo por enquanto só HD, no formato MP4, e aí então você pode juntar com essa música. Aqui indicações do LTC, e indicações de que a AudioBridge é capaz de 130 ins e 130 outs. Uma grande novidade da Adobe é o Adobe Atmos Album Assembler, que é, há tempos que todos nós vínhamos esperando, uma ferramenta de masterização de um arquivo do Adobe Atmos. Então, hoje você pode, através dessa ferramenta, que eu vou mostrar para vocês, podem baixar também gratuitamente, você vai importar o seu master file, que é o ADM, aqui embaixo você vai importar a sua referência de estéreo, e uma vez que, e vai importar mais de um ADM na mesma sessão, então você vai poder comparar várias músicas de um mesmo álbum, por exemplo, não só entre elas, Adobe Atmos, mas como entre as referências que você pode ter de estéreo. E os controles que você vai ter ao clicar em cada um desses clips de ADMs, será controle de ganho, equalização, multibanda, como a gente pode ver aqui, e também limiter. Ao final você tem aqui um loudness analyzer para poder manter a sua música em menos 18, o que não é o caso aqui, por exemplo, do exemplo. E em tempo real, você pode, como esse software trabalha em tempo real com o render, ele está enviando esses sinais para o render, em tempo real você pode medir o loudness pelo render, e aqui offline, você pode medir através do Analyze. Você pode também, vindo aqui na parte de cima do clip, arrastar, clicar e arrastar, e fazer fade in e fade out. também é possível você fazer aqui. Uma vez que você fez todas as alterações necessárias do seu master, basta você aqui exportar um novo ADN. Aqui está, por exemplo, a página onde você vai baixar gratuitamente por 90 dias, tanto o Dolby Atmos Render, Production Suite, que só está disponível para Mac, porque Audio Bridge só está disponível para Mac. Agora a versão Master em Suite é disponível tanto para Mac, quanto para Windows. E o álbum Assembler também. Muitos me perguntam, qual é a configuração mínima para eu ter uma sala de mixagem? Bem, a gente recomenda, como uma configuração ideal, 3 de largura, 4,5 de comprimento, 2,80 de altura. Quem for trabalhar com audiovisual, vai calibrar em menos 79 dB, com 20 de headroom, e quem for trabalhar com música, 85 dB SPL, com 20 de headroom. O que significa que para a música você tem que ter o dobro da potência de quem vai trabalhar com audiovisual. Você pode começar com configurações desde fone, como eu disse, partindo para um 5.1.4. A partir de 7.1.4, nós já recomendamos e reconhecemos a sua sala como uma sala Dolby Atmos. E 9.1.6, principalmente para a música, seria o ideal. Para isso, nós também disponibilizamos uma planilha gratuito através do nosso site, vou passar o link aqui em seguida, que é uma planilha onde você entra com os dados da sua sala, você entra com os monitores que você quer utilizar e ele calcula a posição desses monitores e se esses monitores são suficientes para a sala que você quer trabalhar. Caso não, você pode vir em cada um desses campos e mudar esses monitores para uma infinidade de marcas e modelos que estão disponíveis aqui no banco de dados. E mais, se você quiser, você pode clicar aqui no XYZ e alterar a posição desses monitores, uma vez que o posicionamento automático não seja, por exemplo, eficiente ou eficaz no sentido de pode estar na frente de uma porta ou pode ter um duto de ar-condicionado, coisas nesse sentido. Então, você pode alterar manualmente essas posições e quando você vai alterar essas posições, você tem que estar atento que todas as partes aqui têm que estar verdes, como a gente está vendo aqui o azul. E nessa parte onde a gente está vendo amarelo, tem que estar amarelo ou verde, não pode estar nem laranja nem roxo. Qualquer um dos campos que indicar uma cor diferente indica que você está fora do range de até onde você pode fazer modificações. Então, a gente está vendo quais são os ranges aqui, por exemplo, que são permitidos e que serão calculados por essa planilha automaticamente. Uma outra coisa muito importante para quem for trabalhar com música é trabalhar com esta curva de equalização. Então, eu recomendo que você tenha sua sala de mixagem equalizada flat, você tenha uma equalização flat para você ouvir coisas, para você ouvir conteúdos inclusive do Apple Music, por exemplo, o Dudu vai falar como configurar o computador hoje, já entrega multipista, Dolby Atmos, ou ouvir qualquer outro arquivo finalizado, seja ele em estéreo, seja em qual formato for, ouvir na sua sala flat. Mas na hora que você for mixar Dolby Atmos, você deve aplicar essa curva de mixagem, de equalização, perdão, assim como para quem for trabalhar com cinema, que tem uma curva X também para quem vai trabalhar com cinema. Então, você pode ter essas várias curvas salvas através das ferramentas de calibração de sala do Master em Switch ou das ferramentas de calibração de sala da Matrix, da Matrix Studio, onde você pode salvar várias equalizações. essa curva de equalização prevê estas alterações e cortes e aumentos de frequência em função de que o que você está entregando não é o que eles vão ouvir. Lembre-se que este arquivo Master File vai sofrer uma codificação depois uma decodificação. Então, o que vai estar mais próximo do que as pessoas vão ouvir e do que você está ouvindo no estúdio é se você aplicar esse tipo de curva. Como a gente sabe, as principais companhias hoje já estão disponibilizando soluções para mixagens em Dolby Atmos, sobretudo a Avid é uma pioneira em tudo isso e é por isso que agora eu vou chamar o Dudu para falar um pouco sobre os fluxos com os variados fluxos e opções que a Avid hoje oferece para trabalhar com Dolby Atmos. Todos que queiram podem marcar uma visita também nos nossos laboratórios que estão em São Paulo, muitos já conhecem, aqueles que não conhecem serão muito bem-vindos. Para quem quiser mais informações também pode acessar esses links além dos links que estão disponíveis aí durante a apresentação. Valeu! Maravilha! Com você, Dudu? Obrigado, Giovanni! Olha, para quem entrou depois durante a palestra só para vocês saberem tem uma sessão de perguntas e respostas na parte inferior o Q e o A aí você clica aí e manda perguntas se quiserem enquanto eu vou falando o Giovanni pode ir respondendo perguntas e o Eric Moreno também é um especialista da distribuidora da Avid para a América Latina estará atento às suas perguntas. Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela para vocês verem minha apresentação. Bom Continua vendo a tela? Está vendo a tela aí, Giovanni? Show, show. O que é o Dolby Atmos? Em essência a gente precisa extrair do seu Pro Tools metadados e áudio. Esses metadados podem trafegar por rede uma conexão de rede quando o software da Adobe está correndo num computador externo ou ele pode correr internamente dentro do mesmo computador se você está rodando o Pro Tools e o software da Adobe no mesmo computador. E o áudio também pode ser trafegado dessa mesma forma ou externamente ou internamente no mesmo computador. Eles saem do Pro Tools entram no software da Adobe lá acontece uma mistura desses metadados e o áudio e aí ele te entrega não só a versão Atmos para você monitorar mas também outras versões como o 7.1 5.1 estéreo binaural e seus sistemas e ele faz isso simultaneamente. E as soluções da Avid são preparadas para justamente deixar você ouvir todas essas opções porque o seu produto pode ser Atmos mas nem todo mundo tem um dispositivo que usa Atmos em casa. Mas os dispositivos que são Dolby Digital que decodificam o 5.1 podem decodificar o Atmos e vão tocar naquela casa o 5.1 por exemplo. Então por isso que também é importante você monitorar o 5.1 o estéreo você entender como que vai suar o seu trabalho em diversos formatos diferentes. Mas é uma mix que te entrega todos esses formatos então você não tem que ficar fazendo várias passadas para cada formato é só uma mix e essas renderizações realmente tem uma excelente qualidade. A Adobe fez um ótimo trabalho é um feedback bastante comum entre os engenheiros de mixagem tanto de pós-produção quanto para música. sobre isso. E aí dentro do software da Adobe que é uma parte onde você configura a sua sala onde você fala a minha sala é um 5.1.4 é um 7.1.4 é um 9.1.6 e essa é a mixagem Atmos e tem uma outra parte do software onde você configura as suas renderizações quer dizer as suas renderizações em 7.1 em 5.1 e como que você quer rotear essas renderizações no meio que você está usando seja Dante seja DigiLink seja o Adobe Audio Bridge então esse é um resumo em relação ao fluxo um resumo simplificado o software da Adobe como o Giovanni mostrou ele tem os canais de cama os canais de objeto os canais de cama são marcados com esse quadrado roxo em volta que você está vendo ali no GIF e os canais de objeto são aqueles que são só os círculos alguns estão com uma bola azul em volta deles isso quer dizer contar com essa bola azul é que um canal no Pro Tools está linkado com aquele objeto sonoro e está pronto para receber metadados e quando a parte central daquele círculo acende é porque está passando áudio como se fosse um editor e fica de verde para amarelo para laranja para vermelho indicando qual que é o nível que está entrando dentro desse objeto e uma vez que o áudio passa pelo objeto ele aparece na sala virtual que fica na parte inferior à direita do software então como o Giovanni falou os canais de cama é o que a gente chama de channel based mixing quer dizer um canal sai do Pro Tools ele entra no canal 1 então não tem nenhuma inteligência ele sabe sai o L vai para o L se aquele mesmo som depois é apaneado para a direita a única coisa que o software da Adobe sabe é modulou o R vai para o R e aí não tem nenhuma informação que diga ah, isso é um objeto que foi da esquerda para a direita não tem metadado só tem áudio e sai do Pro Tools e alimenta canais que como o Giovanni mencionou é o 712 que é a maior cama possível dentro do software da Adobe para receber então ele tem esses 10 canais que você pode fazer setar e esses 10 canais vão receber áudio e quando modular um canal ele vai saber ah, tem que tem que rotear esse áudio para a esquerda para a direita mas não tem uma informação que vai junto com esse áudio o channel based mixing o object based mixing aí sim tem mais inteligência nesse áudio porque o áudio vai mas metadados vai junto com esse áudio então quando o software da Adobe recebe ele sabe ah, isso aqui é uma fonte sonora que está nessa posição eu vou poder mexer ele para a esquerda para a direita para cima eu vou agrandar então ele sabe que aquele áudio está mexendo e isso dá mais possibilidades e mais precisão na hora de renderizar para binaural para renderizar para outros formatos porque ele entende qual que é a intenção daquele movimento não é simplesmente 10 canais que está modulando aleatoriamente dependendo do que está sendo alimentado então essa é a grande diferença entre os dois e hoje em dia esse controle todo todo esse pan vive nativamente dentro do prótulo passando rapidamente como que vai soar na casa das pessoas muitas pessoas falam pô, mas ninguém tem um sistema como esse caixas no teto verdade, poucas pessoas tem um sistema como esse mas tem pessoas que são audiófilos ou pessoas que amam cinema ou que querem ter a melhor experiência audiovisual em casa não querem ter que ir para o cinema ou para o outro local para ter e podem montar um sistema desse em casa como receiver como o Giovanni mostrou também esse GIF é muito popular também tem o soundbar que é uma forma democrática para distribuir áudio para uma sala é uma barra de som os falantes estão angulados para diferentes pontos da sala e ele vai disparando e distribuindo som pela sala não é tão bom quanto o discreto mas ele faz um excelente trabalho e dependendo da sala realmente é impressionante o resultado que você consegue ter com alguns soundbars com alguns produtos que fazem isso e claro tem os produtos que são intermediários que tem caixas discretas mas também tem a reflexão tem alguns que é um soundbar e tem duas caixas atrás então dependendo do seu ambiente ou do seu orçamento você pode fazer essa mistura mas também tem um binaural que a Apple é uma das grandes responsáveis por popularizar esse formato trazendo para o Apple Music para a plataforma deles a distribuição dos Dolby Atmos e não só você consegue ouvir em dispositivos terceiros mas também no Airpods Airpods Pro Airpods Max em produtos da Beats que também a Apple é dona em laptops hoje em dia tem vários falantes para poder fazer distribuição do áudio como o Soundbar o iMac de 24 polegadas também tem essa decodificação e o Studio Display que é o display para os desktops para o Mac Studio ou Mac Pro também tem acredito que são seis caixas anguladas para poder criar essa sensação imersiva então usando uma tecnologia similar ao Soundbar angulando o som para diferentes direções para criar a sensação de imersividade e para aqueles que não sabem o que é o binaural é uma tecnologia na verdade antiga existe há muito tempo o binaural há várias décadas só que não existia uma forma boa de distribuir ela e por causa que o Atmos é um formato que não é estático ele é dinâmico dependendo do dispositivo que está na ponta do consumidor ele se converte para o que aquele dispositivo consegue dar se é um dispositivo que não tem Atmos ele toca em estéreo se é um dispositivo que é um Soundbar ele vai tocar ali na configuração de caixas do Soundbar se é um receiver com 714 ou 514 ou 512 ele decodifica e o binaural é um dos formatos que decodifica que é justamente trazendo o campo sonoro 3D para fones e como que ele faz isso ele usa alguns elementos que são a gente na verdade todo mundo é estéreo todo mundo tem dois ouvidos então a gente com o estéreo cria o 3D então a gente está usando a tecnologia para simular o que a nossa biologia faz o que a natureza já faz e isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência a gente escuta um som a gente sabe se vem de trás se vem de cima a gente sabe para onde olhar e para esquivar isso foi uma questão evolutiva então a gente usa para criar essa sensação de mineral se usa diferenças de volume diferenças de tempo então se um som chega primeiro no teu ouvido direito do que no ouvido esquerdo a vontade sua de olhar para a direita que você vai dar predominância para a direção que o som vem primeiro e também filtros para simular a interferência da cabeça e do corpo o ouvido ele tem esse formato para justamente distinguir o som que vem de trás de cima da frente dando diferentes tímulos e isso a gente chama de Head Related Transfer Function ou HRTF esses artefatos que são criados pela nossa biologia para entender a direção do som e a gente com a tecnologia o software da Adobe tenta simular isso para você ouvir em casa agora só para falar deixar claro o render binaural é diferente do que uma gravação binaural uma gravação binaural como gravando com aquela cabeça da Neumann são é uma outra coisa são canais discretos o render binaural tem um processamento que acontece tem um DSP que é aplicado no som para criar a sensação de imersividade 3D agora só para ilustrar como que o HRTF de cada pessoa é única aí mostra diferentes tipos de HRTF tirados de diferentes pessoas e a direita tem aí a curva que cada ouvido traz e isso é devido ao corpo devido ao tamanho da cabeça devido a ao formato da orelha então às vezes o binaural para algumas pessoas vai soar muito bem para outras não tanto e muitas vezes quer dizer que ela tem que aplicar um processamento de HRTF no som para poder ter o melhor som possível e aí a Adobe está com o programa beta para fazer isso inclusive o link está aqui em cima para quem tem interesse o aplicativo você bota no celular você escaneia a sua cabeça seu torso ele faz o mapeamento da sua cabeça do shape do seu ouvido e aí ele gera no HRTF uma curva que vai aplicar no som do seu celular para que a sua experiência binaural no fone seja o melhor possível e tem outras empresas que também fazem isso que dão para o usuário a possibilidade de tirar uma foto do seu ouvido e aí gerar o HRTF você sobe para um servidor ele processa a informação que é dada e te entrega o arquivo para poder aplicar o HRTF e agora o que a Avid oferece para você trabalhar com o Dolby Atmos em software você tem o Pro Tools Ultimate que na assinatura é o Pro Tools Flex e você tem o software Pro Tools Studio essas duas opções para você trabalhar em Dolby Atmos de hardware você tem a Matrix e a Matrix Studio são duas interfaces extremamente flexíveis vou falar um pouco mais a fundo delas e para quem gosta de trabalhar com video reference e com timecode que tem essa necessidade você tem a SyncX que gera video reference que gera timecode ou pode receber video reference e timecode também e trazer isso para o Pro Tools isso basicamente te traz o melhor sync possível do áudio e do vídeo então os estudos mais exigentes de pós-produção costumam ter uma SyncX para poder ter o menor drift possível entre o áudio e o vídeo assim que a Dolby usa nos seus laboratórios enfim assim que os cientistas dizem que é necessário para ter a melhor reprodução de Sync audiovisual a Matrix e a Matrix Studio tem um sistema de monitoração em bitchain inclusos dentro dele e isso inclui calibração de caixas e também uma matriz de soma e também temos as superfícies de controle S4, S6 e S1 e o dock e também o aplicativo Avid Control que roda S1 e o dock no tablet é gratuito esse aplicativo então vocês podem baixar e até usar o celular tem disponível para Android e iOS e aí você tem o nosso ecossistema completo que a gente oferece as superfícies de controle temos diversos pontos diferentes de entrada para quem quer gosta de trabalhar com faders com uma interface tática para fazer suas mensagens a S1 e o dock é uma opção bastante popular para o seu custo-benefício você coloca os tablets se você quer ter o retorno visual mais elaborado aí eu estou mostrando para vocês os preços de lista nos Estados Unidos para vocês terem uma referência dos custos de cada um desses produtos é claro que dependendo do país e dependendo com quem você fala e com o canal comercial com quem você adquire esses valores podem variar mas você consegue colocar até quatro S1 e um dock só um disclaimer aqui no dia 18 de novembro tem um aviso que por conta da situação mundial de aumentos de inflação e aumentos de custos para fabricação vai haver um aumento nos preços em novembro desse ano do dia 18 de novembro então se vocês estão pensando em adquirir um sistema S1 e dock recomendo que vocês vejam façam um orçamento e tenteem aproveitar o preço atual o dock é uma parte bem importante para quem vai trabalhar com a Média do Metric Studio porque ele pode mapear a sessão de monitoração nessas interfaces nela no tablet e aí você consegue ter controle das suas fontes você consegue fazer o pan a partir do tablet você também consegue fazer isso na S1 mas o dock ele traz codificadores nas laterais que dá um ajuste fino bom para quem gosta de trabalhar com codificadores os tablets que você pode botar nos dois podem ser na horizontal ou na vertical dependendo do tamanho e funciona em iOS que é o sistema operacional de tablets da Apple e também em Android a S4 já é um passo acima já é uma superfície de grande porte você basicamente adquire um sistema base que temos aqui os quatro sistemas bases com seus preços MSRP nos Estados Unidos para você ter uma noção de valores de como ter o ponto de partida desse sistema e a partir daí você vai acrescentando mais módulos módulos de display módulos de joystick módulos de codificadores para poder expandir seus plugins automaticamente neles quando você vai selecionando canais e você vai podendo expandir para montar um sistema a seu gosto aqui são algumas opções de sistemas de três pés de tamanho com oito faders com dezesseis faders um com displays outro sem displays também podemos fazer sistemas de quatro pés de dezesseis faders com joystick nesse caso aqui também temos dois módulos de knob para expandir os controles dos plugins se você quiser e também temos as S4 de vinte e quatro faders que pode ser de quatro pés ou de cinco pés e aí de cinco pés você pode também acrescentar os módulos opcionais adicionais o joystick se você trabalha com pós-produção o post-module o module para quem gosta de ter automaticamente os controles na sua frente a S6 não vou entrar tão a fundo porque estou fazendo várias palestras desse produto há dez anos já quase mas é o nosso carro-chefe é o leão do nosso superfície de controle é o mais modular o que mais te dá possibilidades de controle pode ir até sessenta e quatro faders controlar até oito computadores simultaneamente então é a escolha dos grandes estúdios de pós-produção de música no mundo afora e um sucesso de vendas mas é um produto significamente mais caro então a S4 traz os fluxos da S6 mais econômicos para o usuário que quer ter esses fluxos também a Matrix ele permite vários formatos diferentes vamos falar sobre os formatos especificamente que pertêm a Atmos ele permite mais de mil canais de Dante se você quiser e isso você pode usar para conectar para o seu render da Adobe externo e também para uma infraestrutura de rede na instalação que você está no edifício que você está ele também tem a possibilidade de calibração então cada card de calibração que você pode aplicar numa Mate que se te dá é 128 saídas de calibração 1024 filtros total cada saída tem 16 canais de equalização pontos de equalização que você pode aplicar e também tem ajuste de delay e base management para até 22 subwoofers se você quiser ou precisar via DigiLink você consegue conectar até 448 canais em múltiplos sistemas de Pro Tools então você pode ter vários computadores diferentes ligados em uma Matrix e todos alimentando esse um sistema e via Marge opa perdão e via Marge você consegue fazer mais de 1200 canais que é justamente o fluxo que você vê para mixagem de cinema porque o render de cinema é obrigatoriamente hoje ainda somente Marge então você para quem tem uma sala de cinema a Matrix é obrigatoriamente a sua escolha sua ferramenta de escolha por causa que ele permite trabalhar nesse formato e para quem não sabe Marge é um formato de tráfego de áudio digital que pode ser feito via cabos coaxiais ou cabos de fibra e para quem não sabe quem está conhecendo agora Dante também é um formato de tráfego de áudio digital mas em vez de ser por cabos coaxiais ou cabos de fibra é uma rede pode ser um cabo de fibra para ligar uma rede mas é uma rede que tem em Pays e Subnet Masks e você gerencia uma rede para poder patear o áudio para diversos dispositivos diferentes e o DigiLink é a conexão digital que você faz para os produtos da Avid HDX e HD Native que são nossos carro-chefes há muitos e muitos anos porque antes da HDX já era seu predecessor então eram conexões de DigiLink agora mini DigiLink então são a conexão desses canais digitais a Matrix não só permite esses formatos que eu falei mas também AS e SDI para quem precisou desses formatos também isso é o futuro de trabalho passar um pouco rápido para não demorar muito para ter um pouco de tempo para perguntas e respostas e demonstração então a gente tem os cards que você vai acrescentando na Matrix e outros opcionais que você pode instalar dentro da Matrix com isso essa unidade a configuração inicial e aí você vai acrescentando os cards e os opcionais para ele poder ter mais e mais funcionalidades dependendo das suas necessidades o card de equalização de calibração que é o SPQ card você está vendo aí a interface de usuário dele e aí você escolhe qual que é a saída o left, right, center e aí você pode aplicar até 16 pontos de equalização e ajustar o delay por canal ajustar o delay global realmente traz bastante flexibilidade e fora que você tem a possibilidade de usar base management para as pessoas que usam caixa menores no seu estúdio é uma muito boa ideia você não fazer caixas pequenas como as minhas aqui replicar sons em 40 hertz 30 hertz a caixa não vai conseguir te entregar isso bem e você vai só saturar seu som você vai acabar fazendo a caixa mais ineficiente então base management fala assim tudo abaixo de uma certa frequência a caixa não vai reproduzir vou jogar para o subwoofer que vai ser quem vai reproduzir melhor essa frequência e aí você pode e aí em torno você consegue ter mais headroom você consegue ter mais volume na caixa quando você faz isso porque quando a caixa pode focar nas frequências que ela consegue reproduzir bem ela consegue reproduzir isso também com mais volume a matrix ela te permite conectar externamente para o Dolby Atom Mastering Suite também via Dante message para cinema ou para home theater ou música no nosso caso e a Matrix Studio que é o irmão menor da Matrix mas é o nosso para a América Latina um grande sucesso de vendas por causa do seu custo-benefício ele traz um pacote mais econômico mas traz os essenciais para você trabalhar fora que uma excelente qualidade de som ele também traz a possibilidade de calibrar suas caixas até um sistema 9.1.6 que é um sistema grande de Dolby Atom considerado maior do que o normal normalmente 714 padrão que você vê por aí você tem duas saídas de fone na frente para você poder monitorar em binaural em estéreo sonixagem e você tem toda a sessão de controle de monitoração dentro dela também disponível ela traz para você 18 canais de entrada dois com pré-ampo de alta qualidade aqui também pode ser duas entradas de instrumento na frente da unidade tem mais 16 canais de linha em DB25 e saída também são 18 canais independentes de atrás 16 em DB25 e 2 em TRS para você ligar nas caixas ele também tem 64 canais de entradas e salidas em mini-deslink para conectar em sistemas HDX ou KDNative tem 64 canais de entradas e saída a Dante e o legal das entradas e saídas da Dante da Matrix Studio é que 64 canais sejam em 48K ou 96K ou 192 por causa que o chip Dante dentro da Matrix Studio é um chip Dante de 512 canais então a licença é de 64 canais mas o chip é de 512 então conforme você vai aumentando o sample rate a gente consegue manter com 64 canais que não é sempre o caso com outros produtos e temos 16 canais de entradas e saídas a DAT que é um formato muito comum para você poder conectar outros conversores que você possa ter com essa conexão mais claro saídas coaxiais para a clock loop sync e word clock in e out ele tem uma matriz de roteamento interna de 512 por 512 pontos de cruzamento você tem a sessão de monitoração que a gente chama de ProMon que mapeia para S4 S6 para o dock e a equalização são 16 canais que eu posso aplicar a equalização 16 bandas por saída também igual um total de 256 bandas e com base management também e delay até 150 milissegundos isso para poder compensar por distâncias às vezes a tua configuração de caixas é retangular e não quadrada então você vai ter que aplicar um delay para que o som chegue no sweet spot ao mesmo tempo nos casos de ter distâncias maiores com caixas diferentes a sessão de monitoração pode ser controlada para Matrix e para Matrix Studio a partir da S4 S6 a partir do dock a partir do tablet também gratuitamente você tem aí o controle no dock você vai ter uma melhor integração tem um produto de terceiros da DAD que também controla a sessão de monitoração desses produtos e tem a frente da Matrix Studio também tem aí um codificador e botões ABC e o ícone de fone e o DIN que aí também controla a sessão de monitoração você pode programar esses botões para fazer o que você quer também o software de gerenciamento da Matrix da Matrix Studio no dock a sessão de monitoração aparece assim a razão que eu gosto de mostrar isso que você vê ali nos sources eu tenho várias fontes diferentes e aí eu posso estar rapidamente trocando entre o via mixagem em Atmos em 7.1 em 5.1 em estéreo simplesmente tocando ali no tablet e aí enquanto eu estou dando play na mesma música é só eu estar tocando no tablet aí a Matrix vai chavear vai patear essas mixagens diferentes que estão saindo do render da Dolby para as suas caixas e aí você vai poder ver a computação no estéreo computação no binaural computação no 5.1 e aí você vai ter certeza a mixagem a arte de mixagem é uma negociação para soar bem no máximo número de lugares possíveis então você faz uma mixagem onde você vê soa bem no carro soa bem na televisão soa bem então a Matrix te permite te ajuda a fazer isso também em formatos diferentes com essa capacidade agora falando de fluxo de trabalho do Dolby Atlas é importante a gente falar sobre o Dolby Audio Bridge o Dolby Audio Bridge o Giovanni até introduziu ele na parte dele mas é um driver virtual que a Dolby criou que você instala no seu sistema operacional ele permite um tráfego de até 130 canais entre aplicações diferentes do seu computador então ele é desenhado no caso do fluxo Avid Dolby é tirar 130 canais do Pro Tools não 128 mas 128 faz parte da sua mix 129 e 130 para coisas utilitárias então você extrai esses canais do Pro Tools para o software da Adobe dentro do mesmo computador o software da Adobe que eu mostrei faz a mix do áudio e dos metadados e dali ele sai para as suas caixas aí pode sair via Dante para uma Matrix ou uma Matrix Studio ou via conexão DigiLink com HDX ou HD Native também para as suas interfaces e para as caixas agora o legal do Adobe Audio Bridge de todos esses fluxos diferentes que eu estou falando é que dentro do Pro Tools a arquitetura da sessão é igual seja você trabalhando na mesma máquina seja trabalhando com duas máquinas com Dante ou seja trabalhando para cinema então isso faz com que o intercâmbio de sessões facilite o processo de trabalhar em equipe de poder traduzir conteúdo de poder fazer remix com DJs enfim então ele facilita todo esse processo de poder intertrocar sessões entre estúdios e estruturas diferentes agora vamos do simples ao cinemático qual que é a forma mais simples de você começar a trabalhar com Dolby Atmos ou você ter uma estação Dolby Atmos é uma licença de Pro Tools Studio uma licença de Dolby Atmos Production Suite e um fone e com isso você já consegue começar a ouvir trabalhar a se familiarizar com o fluxo do Dolby Atmos não é recomendado você finalizar trabalhos em fone é recomendado você ter as caixas também porque é importante você também enfim você vai ter mais pixels de resolução mais pontos não são dois falantes são vários falantes então você vai poder ter uma ideia melhor de como vai soar em diversas plataformas diferentes mas isso aqui é um ponto de partida é uma forma de você trabalhar em equipe alguém pode preparar uma sessão para mixagem depois de trás para a sala principal então isso aqui é o ponto inicial quanto custa isso para vocês é 299 dólares de uma assinatura de Pro Tools Studio de um ano você pode comprar o iLock se você quiser autorizar por hardware mas também pode autorizar via internet e quando você tem uma assinatura do Pro Tools Studio você também tem um desconto no software da Adobe que no site da Avid no Avid Store custa normalmente 299 dólares uma assinatura custa 99 dólares para o usuário final então acrescentar esse valor 99 dólares para esse valor e agora temos uma promoção do Pro Tools Studio da assinatura que diz 299 dólares está por 199 então por favor entre em contato com a revenda Avid oficial do seu país não sei se você tem em Brasil ou em outro local para você poder adquirir uma assinatura ou uma cópia do Pro Tools Studio e também temos o Get Current que está em promoção agora para as pessoas que tem o Pro Tools 9 em adiante que está com o suporte caducado você pode atualizar o seu Pro Tools agora na versão 2022 então também entre em contato está com uma promoção bem interessante aproximadamente uns 33% de desconto no Get Current que é para você poder atualizar uma versão do Pro Tools 9 e em diante inclusive para quem tem licença do Pro Tools educacional que está caducada você também pode usar o Get Current para licenças educacionais mas a única coisa que quando você aplicar o Get Current ele vai transformar sua licença educacional em uma licença normal você vai perder o status educacional mas você vai ter um Pro Tools atualizado para você trabalhar a próxima etapa e esse sistema daqui é o sistema mais popular que a gente vê pela América Latina que se vende muito basicamente é uma assinatura ou uma assinatura ou uma licença perpétua do Pro Tools Ultimate ou Pro Tools Studio você tem o Adobe Atlas Production Suite e você tem uma Matrix Studio só que a Matrix Studio está fazendo a conexão no computador com o Dante com o cabo de rede simplesmente então é a opção mais econômica para você poder ter um sistema com caixas como eu tenho aqui e aí esse daqui é o ponto de partida então uma assinatura de Pro Tools Studio o iLock e uma Matrix Studio são pessoas MSRP nos Estados Unidos claro por favor entre em contato com as revendas Avid no Brasil para você ter o orçamento nacionalizado atual etc mas esse daqui é o ponto de partida para você poder trabalhar em nobiáticos com caixas também e aí isso aqui seria mais ou menos as conexões que você faria nesse tipo de sistema então você teria um switch gigabit e aí você conecta o Matrix Studio nesse switch conecta o computador nesse switch também poderia também ser uma conexão ponta a ponta mas não é recomendado porque você com um switch você tem a capacidade de poder expandir sua rede Dante no futuro se quiser mas muitas vezes a gente configura com conexão ponta a ponta dependendo da preferência do usuário final e aí também coloquei nesse desenho você ligar um receiver Atmos para quem está trabalhando em Atmos às vezes quer poder ouvir coisas que estão sendo mixadas em Atmos e aí você ligando um receiver você consegue fazer isso com muita facilidade agora tem uma forma de você ouvir Adobe Atmos com os computadores novos da Apple com o sistema operacional Monterrey tem artigos que falam sobre isso não é muito fluido parece até que tem algumas pegadinhas que você tem que observar a saída do seu computador não pode ter mais de 16 canais se tiver mais de 16 canais não funciona por exemplo você tem que configurar no Audio Media Setup você tem que usar o Apple Music para reproduzir e a configuração para Atmos não pode ser forçada em Atmos tem que estar para automático e uma vez que você faz isso você consegue reproduzir Atmos e também acho que tinha mais uma pegadinha era que você não podia tocar de playlists imersivos Atmos você tinha que ir para o disco do artista diretamente e tocar de lá o Atmos para poder reproduzir então assim funciona já testei aqui mas muitas vezes para não ter que trabalhar com tantas limitações às vezes vale mais a pena adquirir um receiver ligar as saídas passivas você não quer também ligar a amplificação então da Metro que você pega um receiver passivo que vai ser mais econômico do que um receiver com amplificação e aí você liga nas entradas da mente desse estúdio e você vai poder ouvir conteúdo da Netflix da Apple Music do Tidal de onde você quiser no caso se tocar no Monterrey como eu falei você está limitado a Apple Music para ouvir Atmos dessa forma usando esse artifício de sistema operacional que é possível hoje qual que é a próxima etapa você usando também o Dolby Audio Bridge o driver do mesmo computador não tem computador externo mas você tem um sistema HDX com um sistema HD Native para trabalhar então você está gravando e aí é melhor porque você tem uma menor latência com o HDX e o HD Native então você consegue gravar com menor latência e com processamento DSP para os plugins e aí quando você for mixar você converte para o Dolby Audio Bridge e aí você trabalha com esse outro driver você vai mudando o seu playback do Pro Tools entre o driver HT para o HDX e HD Native e o Dolby Audio Bridge e aí o custo desses sistemas esse aqui é o sistema de HDX e HD Native vai ter uma redução de aproximadamente uns 3 mil dólares 3,5 algo assim do tipo e aí você pode adquirir um sistema um bundle que vem com o Pro Tools Ultimate perpétuo vem com a Matrix Studio um chassi seja rack mount ou seja desktop e aí você compra externamente adicionalmente um iLock e mais um cabo mini de link já vem com um lá isso aqui eu recomendo o usuário ter dois porque cada cabo vai permitir 32 canais de tráfego com os dois conectados você vai ter 64 canais o mesmo sistema poderia ser usado por computador externo então o mesmo custo essa é a diferença que você tem em ligar o computador externamente e aí a limitação de trabalhar com computador externo só com um HDX é que você vai ter um limite de 64 canais para trabalhar com o render você não vai ter 128 canais e também o custo MSRP vai ser similar e aí a conexão com o computador externo dessa forma com o sistema HDX no computador da esquerda pode ser no Mac Mini no Mac Studio o Mac Studio inclusive é um computador que eu estou recomendando para as pessoas que querem trabalhar com Dolby Atmos realmente é um excelente custo-benefício que a volta oferecendo com esse computador quem quer usar SyncX pode usar SyncX outras pessoas podem usar o plugin da Adobe você inserta no Pro Tools que ele gera o timecode para você também e aí você pode trabalhar com o computador externo isso muitas vezes é bom para você aliviar o processamento do seu computador e poder trabalhar com mais folga no seu CPU Pro Tools é um software pesado rodar o Pro Tools junto com o software da Adobe no meu computador renderizando vários formatos simultaneamente pode às vezes ser demais para algumas máquinas aqui são soluções para as pessoas que querem trabalhar com dois computadores só que querem trabalhar com 128 canais no caso a primeira etapa disso seria duas HDX e duas Matrix Studios e aí você pode trabalhar com o computador externo internamente já o custo sobe mais significativamente nesse tipo de sistema quanto você vai somando mas e aqui temos o diagrama de como seria essa conexão você coloca um chassi ou você tem o computador do lado da esquerda que você pode ligar as duas HDX cada HDX ligada em uma Matrix Studio e aí a Matrix Studio converte cada um 64 canais de deslink para Dante para ir para o computador externo esse computador externo vai ter uma placa da Focusrite PCI-R que vai poder receber 128 canais de Dante processar o Atmos ele devolve em Dante o Atmos para a Matrix Studio e dali ele converte para a Lógica e manda para as caixas e aí algumas pessoas querem trabalhar com a Matrix elas podem ser muito similar que a gente acabou de ver agora só que a diferença é que a gente troca as duas Matrix Studio por uma Matrix e aí você pode ter dois computadores um com o Bluetooth e outro com o Render ou se você tem uma super computadora muito poderosa como essa que está nos slides da frente você pode colocar o card Dante no mesmo computador e aí basicamente patear de volta para você poder ter todo esse fluxo em uma máquina não ter que estar gerenciando duas máquinas durante a mixagem a Matrix é consideravelmente mais cara do que a Matrix Studios é um aumento de preço para poder ter os 128 canais de uns 30% mais ou menos mas claro dependendo da sua configuração de card isso pode variar então temos aqui algumas configurações de Matrix que a gente pode ver uma mixando para com os computadores o computador da direita com card da Focusrite usando o Dante agora tudo no mesmo computador também usando o Dante mas saindo o deslink voltando para o meu computador parece que tem vários estudos que estão fazendo isso a mundo da fora que optaram para fazer esse fluxo de computadores mais potentes e para fluxo de trabalho de cinema com o Mad essa seria a diagramação que você faria mas a única diferença é que em vez de DigiLink para Dante é DigiLink para a Mad e o timecode você não aplica na rede Dante você liga um cabo direto da SyncX para o renderer da Adobe para fazer a mixagem e também para grandes sistemas para a ponta educacional é raro você ver sistemas como na América Latina mas nos Estados Unidos é mais comum temos também sistemas de múltiplas estações de mixagem onde você pode ter vários isso é mais comum para quem trabalha com cinema você pode ter vários computadores e agora você pode ligar todos eles na mente simultaneamente e eles correm como se fosse uma máquina sola você dá play em uma todas tocam juntas você sola um canal ele vai solar vai mutar os canais dos outros computadores e ele faz isso usando uma tecnologia que a Avid desenvolveu chamado Video Satellite que existe dentro do Pro Tools ativamente do Pro Tools Ultimate e também do Media Composer para quem quer usar um player um editor de vídeo como o Slave para reproduzir vídeo em 4K ou 8K ou HDR então como seria esse fluxo cada SyncX para você ter o play de todos os computadores em Frame Edge Alignment cada uma tem que tem uma SyncX cada SyncX ligado em um computador na HDX ou na HD Native com uma conexão de serial o Video Reference seria gerado pelo gravador ele seria o master ele mandaria o Video Reference para o dispositivo de playback de vídeo que vai estar mandando vídeo para o projetor e também para os outros 4 Tools para todo mundo ter o Frame Edge Alignment que é o alinhamento de frame entre áudio e vídeo você vai ter o Word Clock e o Word Clock é o alinhamento dos samples dos 48 mil samples por segundo por exemplo isso que evita os estalos nos dispositivos de áudio e também o Time Code que é o Linear Time Code que é um sinal analógico que é um código que sai para o áudio analógico que os dispositivos conseguem decodificar que dá a referência posicional você está no início no final no meio você está tocando enquanto os frames então isso é o LTC e aí o SyncX ele pode gerar e receber Time Code Clock e Video Reference ele permite várias conexões diferentes ele também tem a possibilidade de colocar com o Clock Atômico ele tem várias saídas de Word Clock e várias saídas de Video Reference para você poder alimentar vários dispositivos não ter que cascatear ou comprar outros dispositivos para poder sincronizar toda a sua sala e esses aqui são alguns produtos de terceiros que são comuns que você precisa adquirir para você poder fazer seu sistema Atmos levantar então o Switch Gigabit com Quality of Service e DSCP que são as especificações da Audinate o criador do Dante que eles falam que teria que ter no seu Switch docks e adaptadores para expandir mais conexões no seu computador tem um minador de 75 ohms BNC para quem usa Video Reference você tem que ligar isso na saída de Video Reference se você não for ligar é importante tem routers se você trabalha com S4 é um Cisco RV345 se você trabalha com S1 e Dock seria um router Gigabit com M1 Mimo tablets da Apple ou Android para S1 você consegue colocar tablets maiores e no Dock também você consegue colocar na vertical depende se você coloca na horizontal na vertical enfim então tem diversos produtos aqui que normalmente eu trabalho com as revendas para dar essa consultoria antes para o usuário final para quando ele adquirir o sistema dele ele ter um orçamento completo e saber o que ele precisa para a nave dele levantar para não chegar na hora da instalação e faltar alguma coisa então a Avid está trabalhando cada vez mais para integrar para que as soluções do OBI sejam sofisticadas e simples ao mesmo tempo para utilizar com o software com integração com nossas superfícies de controle com integração com as nossas interfaces e também com novas funcionalidades no Pro Tools cada vez mais temos novas funcionalidades agora no Pro Tools podemos exportar o arquivo master Atmos o ADN B-Wave podemos agora exportar os re-renders também do Pro Tools a versão estéreo 5.1 binaural pode se exportar diretamente para o Pro Tools agora você consegue fazer grupos dentro do Pro Tools e compartilhar eles com a mesma saída e isso é muito útil para você poder fazer versões por exemplo estéreo só do instrumental estéreo só da voz se você trabalha com pós-produção separar música diálogo e efeitos então vou mostrar isso até em breve enfim e agora temos a IOSetups já default para Dome Atmos cada vez mais com funcionalidades para facilitar os usuários que vão trabalhar com esse formato agora quando você está construindo uma mixagem é muito importante você considerar muito importante você considerar os settings o binaural porque você tem formas diferentes de você ouvir o som o binauralmente o som pode estar perto ele pode estar à distância mediana ou longe e aí você tem que setar isso dentro do render da Adobe eu já vi mixagem ser rejeitada por gravadoras pessoas que entregaram sem setar os settings binaurais e aí você fala eu quero que esse objeto ou essa cama surre near que é bem próximo o mid que é o default é como se ele estivesse tocando a um metro e meio de distância do ouvinte e far é quando você quer que algo soe longe então isso vai te permitindo dar esse campo 3D então a forma mid todos os canais não é tão legal e também tem o off que basicamente ele desliga o processamento binaural e é basicamente como vai soar em estéreo aquele som então às vezes algumas coisas que você não tem nenhum processamento que você quer mais na cara possível tem outras coisas que você quer esse processamento near que vai estar próximo de você outros mid para estar na distância mediana e outros far eu acho que a minha recomendação é começar com tudo em near e aí vai botando as coisas de mid e far conforme você vai sentindo que você precisa criar profundidade na sua mixagem agora durante a gravação também é legal você considerar microfonar o microfone é diferente do que você normalmente microfona quando você vai fazer o projeto em estéreo estou sem água secou a boca aqui antes de tanto falar então a gravação você pode usar microfones mono, estéreo MS, double MS Bloomline Pair você pode usar microfones de first order Amazonics ou high order Amazonics e você pode fazer multi channel microarrays configurações de múltiplos canais como o Hamasaki Cube que eu vou mostrar para vocês em breve e isso vai permitir no processo de captação você ter mais recursos na hora da mixagem e até a gente estava falando no outro dia que uma vez que também compositores conhecerem o Atmos mais eles também vão talvez compor pensando no Atmos até algo que alguém me falou que o Alton John acho que até foi o Giovanni ou o Daniel da Adobe me falou que o Alton John quando compôs uma das músicas dele ele imaginava que um dos sons passava por cima e agora finalmente pode-se fazer isso foi remixado em Dolby Atmos e foi feito esse movimento na canção que ele queria para aquele objeto sonoro então você vai ver em cima vamos começar em cima à direita no piano isso aqui é uma gravação de um disco de jazz uma entrevista fascinante que um colega meu fez o Jeff Comar com um engenheiro que gravou e mixou um disco de jazz em Dolby Atmos usando diversos recursos diferentes muito legal essa palestra e esses aqui são alguns slides que eu peguei daquela palestra para apresentar para vocês então você vai ver que o piano ele tem um spot mic um Neumann ali próximo o 87 temos aí um par de Coleman fazendo o Bloom Line Pair e aí você vê na outra foto abaixo já um pouquinho mais longe tem um outro microfone que é o First Order Ambisonics que é aquele microfone que já tem um X a microfonação pronta para ser decodificada de Ambisonics e hoje em dia você pode usar plugins que vai decodificar de Ambisonics para 712 para você poder pegar aquele microfone e abrir ele na cama e aí mais longe ainda o mesmo piano você vê você vê os mesmos microfones só que você vê o Hamasaki Cube que são os 414 que estão ali no meio da sala e o Hamasaki Cube é como se fosse um Ultra Bloom Line digamos assim ele usa a figura 8 o positivo para o lado de fora do cubo e longe da sua fonte sonora ele justamente não é para você colocar a fonte sonora no meio é para você colocar a fonte sonora em outro lugar da sala é para ele pegar a ambiência da sua sala e aí você pode usar esses microfones para você poder espacializar o ambiente da sua mixagem e entregar aí uma imagem realista da sua mixagem em átomos então que blocos de construção temos falamos sobre microfonação mas também temos recursos que você já existe você pode usar reverbs estéreo de laser estéreo do seu arsenal de ferramentas hoje para mixar em Dolby Atmos vou até mostrar um exemplo em breve de como podemos fazer isso mas também você pode colocar reverbs especiais que já tem uma cama 712 você pode usar as ambiências que você captura você pode posicionar as microfonações todas se você captou bastante a ambiência você pode usar um som natural para poder fazer aquela cola que faz tudo ficar junto e aí usando canais de cama objetos discretos sands para o LFE você pode usar o estéreo ainda e usar os efeitos wide posicionados dentro da sala dentro de um espaço e aí você pode usar processamento multicanal artificial que pode pegar microfones bons estéreo e expandir ele para 712 também então vou dar aqui um exemplo de usando ferramentas estéreo para fazer um reverb áticos então você cria dentro do Pro Tools um caminho um path quad quad é quatro canais só que esse quad a gente vai dividir ele em dois os dois estéreos da frente e os dois estéreos de trás que vão voltar em dois auxiliares estéreos dentro do Pro Tools e cada um desses auxiliares vai ter plugins de reverb de processamento colocado um a gente coloca em dois objetos que vai estar na frente da sala com um reverb mais curto e talvez mais brilhante e aí o de trás a gente vai fazer um reverb mais longo e vamos colocar um filtro de passa-baixa para abafar um pouco para exagerar um pouco o efeito do ouvido aquele lance do binaural para dar aquela sensação de mais escuridão e mais espaço atrás você pode usar o reverb e aí quando você paneia para frente e para trás você vai ouvir essa espacialização ele vai basicamente estar fazendo um crossfade entre o reverb da frente e o reverb de trás mas ele vai criar de forma eficaz um reverb áticos um reverb áticos customizado mas fora esse recurso que você pode fazer com delays com reverbs etc você também pode adquirir várias ferramentas vários processadores seja reverbs seja panners seja ferramentas de upmix seja delays que temos tudo isso mostrado agora ferramentas para poder panear uma fonte 5.1 dentro de uma cama 7.1.2 então tem várias ferramentas interessantes para você poder trabalhar com Dolby Atmos hoje tem vários reverbs também da AudioEase o Indoor temos o Cinematic Rooms que é muito muito badalado muito comemorado entre os engenheiros de mixagem e gravação até esses últimos dias o 7th Heaven da Liquid Tonics também que é um simulador do Bricast agora tem versão Atmos também para quem quer usar então tem várias ferramentas diferentes que você pode estar adquirindo para crescer sua paleta de ferramentas e trabalhar nesse formato o Nudin Reload Mix vou dar uma atenção especial para ele porque ele é muito útil ele basicamente pega fontes mono, estéreo, quad enfim o que for e ele abre para 7.1.2 que permita que você facilmente consiga reaproveitar ou remixar até fazer uma mixagem você pode pegar um reverb que você tem que só estéreo e converter ele em 7.1.2 converter ele em Atmos você pode pegar um reverb externo um lex com 480 que é estéreo voltar ele no seu Pro Tools aplicar esse plugin na volta dele e abrir ele em Atmos então ele realmente é um recurso muito legal eu recomendo ele muito para quem está procurando trabalhar nesse formato e eu vou também trazer uma atenção especial para o indoor só porque eu fiquei muito fascinado com esse plugin com como eles fizeram os impulsos passos são os mesmos criadores do Outverb só que são ambientes menores não tem tantos ambientes grandes como você tem no Outverb mas ele é muito interessante porque eles captaram com uma microfonação pensando em Atmos com DPAs omnidirecional para o teto usando abafadores entre os microfones para dar mais separação fazendo o mid-side na parte central e também quatro homens embaixo também com a separação para poder te entregar uma imersividade mais real aí o Spanner eu acho muito legal acho que é uma aplicação talvez mais popular para quem faz pós-produção mas ele permite você pegar por exemplo um Stam 5.1 e repanear ele dentro de um Atmos dentro de um 712 por exemplo posso pegar o LCR e jogar o LCR para trás ou para cima enfim ele permite fazer isso que no ProTools não é possível você fazer esse tipo de coisa sem uma ferramenta de terceiros como essa a gente já falou um pouco sobre as entregas só que eu acho que eu vou entrar um pouco mais nisso na parte hands-on se ainda se somar sempre aqui na palestra agora vamos falar sobre o ADM-B-Wave o ADM-B-Wave é um padrão da ITU que basicamente é um artigo multicanal wave com metadados então ele fica interpolando canais de áudio e canais de metadados e esse ADM pode ser criado do renderer ou também do software do ProTools hoje e quando você pega esse arquivo ADM-Wave é o arquivo que você vai subir para as plataformas para a distribuição que você vai entregar para a Apple Music para o Tidal para a Amazon Music HD para a Netflix mas você também poderia usar esse arquivo para entregar para o seu engenheiro de masterização para ele poder abrir a sua mixagem Atmos no estúdio dele e poder aplicar um processamento nos seus canais de objetos e de câmara é quase como se fosse um STEM Mastering é um STEM Mastering mas é a sua mix fechada os plugins estão todos renderizados tudo está impresso o que realmente abre quando você faz um import session data desse arquivo para o ProTools é a assignação de atribuição das saídas as configurações e metadados do PAN e de objetos mas todo o processamento está renderizado e esse é um importante recurso é importante que vocês saibam sobre esse recurso e aproveitem ele e para a distribuição a gente tem o Avid Play que você pode fazer distribuição em estéreo ou em Atmos também os dois e temos alguns recursos interessantes diferentes para a Avid Play por exemplo aqui tem alguns artigos aqui de como distribuir Dolby Atmos para o Avid Play os planos diferentes que a gente oferece aqui tem o passo a passo para subir a faixa em Dolby Atmos para essa plataforma de distribuição que a Avid hoje em dia oferece para os seus usuários aí você também tem que subir a versão estéreo porque as plataformas que não tem Atmos hoje por exemplo o Spotify ainda não tem Atmos a versão estéreo que vai para essa plataforma e aí enfim é aí que quando você coloca a capa os créditos quem vai ganhar quanto qualquer porcentagem de cada contribuído de cada pessoa que participou da faixa e também temos aqui o Frequently Asked Questions para distribuir com o Avid Play com o Dolby Atmos então recomendo muito que vocês online entrem vejam esses artigos se vocês querem trabalhar nesse formato agora por hora eu vou parar aqui um pouco minha apresentação ver se tem alguma pergunta para eu responder ao vivo Eric tu creias que há algum algum ponto a cá alguma pergunta que vale que eu traiga aqui para o nosso desculpa que eu estou falando em espanhol agora é que o Eric é baseado no México e aí enfim ele está gerenciando aqui as perguntas e aí queria ver se tinha algo que ele achasse que eu deveria dar uma atenção ou responder ao vivo Cauê está perguntando se tem algum link para acesso aos diagramas não tem esses diagramas são eu que fiz mesmo acostumizado não tem hoje um link mas sim tem vários artigos e tem vários vídeos que a Avid fez tem palestras inclusive então se você quer uma forma fácil você ter acesso a esses diagramas tem a página da Avid América Latina no Youtube que tem outras palestras que eu já fiz com o Giovanni inclusive que a gente mostra esses diagramas essa palestra provavelmente estará lá em breve também aí você vai poder acessar os diagramas lá e também tem na página da Avid internacional em inglês não são esses diagramas são outros meus colegas que fizeram mas eles poderiam também estar vendo esses diagramas lá mas claro sentando em contato com a revenda da Avid ele inevitavelmente vai me contactar e também podemos distribuir esse PDF para vocês essa não tem realmente uma página pública para fazer isso hoje tem alguém usando HDIO com Pro Tools Ultimate e HDX você tem como enviar canais do Dolby Render estéreo Binaloa 5.1 para canais do Pro Tools você quer enviar para dentro do Pro Tools os canais ou para HDIO para ir para as caixas se é para HDIO para ir para as caixas você pode sim inclusive o que o HDIO tiver de saída você vai poder então até o Atmos poderia fazer sair para HDIO só que você não vai ter o controle de monitoração não vai ter a calibração não vai ter como você facilmente trocar neles no software de gerenciamento da interface você até pode ter um recurso no software da Adobe que te permite fazer isso só que não é tão fluido para dentro do Pro Tools hoje não tem uma forma de fazer isso quando você está usando o Dolby Audio Bridge porque o Dolby Audio Bridge é virtual pelo menos eu nunca tive sucesso sempre que eu tentei fazer a ida e a volta com o Dolby Audio Bridge acabava trigando um feedback e aí enfim não funcionava então não é possível mas você sim consegue usar com as interfaces Matius e Matius Studio um 5.1 para mandar para meters e também tem uma forma fácil de transmitir para a vida oral e remotamente agora Paulo talvez em breve estamos fazendo bastante desenvolvimento tem coisas que estão para sair que estão muito interessantes então fique ligado que ao longo desse ano ainda vai ver boas atualizações aí para anunciar para vocês que vai como eu te falei está cada vez ficando cada vez mais simples e vai ficar mais sofisticado e mais simples ainda o fluxo até o final desse ano E aí Giovanni você quer acrescentar alguma coisa tem alguma pergunta que você gostaria de endereçar para o público aqui Gostaria de fazer uma pergunta para você Dudu Sim Qual que é a diferença do Pro Tools Studio e do Pro Tools Ultimate Boa pergunta Giovanni O Pro Tools Studio e o Pro Tools Ultimate os dois tem similaridades muito parecidas mas tem algumas divisões para poder viabilizar os fluxos para os outros e para os outros que querem os recursos mais demandantes também poderem ter acesso a essa tecnologia mais avançada então a primeira diferença grande diferença entre os dois é que o Ultimate conecta via DigiLink com HDX e HD Native e o Pro Tools Studio não tem a capacidade de enxergar a conexão DigiLink principalmente conecta via Dante e via Drive esse compatível com o sistema operacional a outra diferença entre os dois é a quantidade de canais que você pode ter dentro da associação de Pro Tools o Studio tem muitos canais você pode ter 512 canais de áudio e mais vários outros canais de auxiliares de Folder Tracks e VCA etc mas o Pro Tools tem 512 canais de áudio no Studio e o Ultimate é 2048 o Studio também faz 64 canais de gravação o Ultimate 256 canais de gravação mas os dois tem 128 canais de tráfego com o Dolby Audio Bridge com a sociedade da Dolby então tem algumas diferenças ali o Ultimate tem 64 canais de vídeo que você pode importar o Pro Tools Studio só tem um canal de vídeo você pode até ter vários vídeos mas tudo no mesmo canal então essa e o Ultimate por ter conexão com a HDX e a HD Native consegue enxergar vídeo reference com a SyncX ou Sync HD já a a Studio não tem o log com vídeo reference então essas são as principais diferenças entre os dois softwares excelente Dudu queria aproveitar também para dizer sobre Dolby Institute Dolby Institute é uma divisão da Dolby que está dedicada a instrução a informação a educação e a gente vem fechando algumas parcerias já com algumas universidades principalmente aqui no México já mais de cinco universidades já vão oferecer ou já estão oferecendo Dolby Atmos como matéria dentro do currículo de cursos como de produção musical de cinema de propaganda e publicidade uma série desses cursos e tudo isso com apoio da Dolby Institute que oferece material didático oferece exercícios oferece vídeos totalmente gratuitos então vale a pena quem quiser se informar acessar Dolby Institute hoje a gente tem materiais disponíveis em inglês e espanhol em breve a gente vai ter também em português maravilha que bom e tem uma pergunta aqui Giovanni que apareceu agora que eu acho legal você responder que é uma boa pergunta vindo da Dolby que joia você quer que eu te fale Dolby Atmos Switch não tem versão para Windows terá um dia é verdade a questão do Dolby Atmos Switch não funcionar em Windows é porque ele foi projetado para trabalhar com o Dolby Audio Bridge e o problema é o Dolby Audio Bridge que não trabalha com o Windows um drive que só funciona em Mac por enquanto infelizmente eu não tenho dados de que isso está breve deve estar para sair em Windows mas se você quiser trabalhar com qualquer outra interface você pode trabalhar com o Mastering Suite em Windows também é exatamente o que o Giovanni mencionou tem o Dolby Atmos Mastering e o Production Suite o Mastering Suite ele vem com uma licença que funciona no Windows e as outras três é o Production Suite que não funciona no Windows então se você adquirir você vai ter uma licença que você vai poder trabalhar no Windows e outras três não então já é uma forma mas como ele falou não tem o Dolby Audio Bridge o Windows seria um computador à parte você usaria ele como render à parte para fazer a renderização das mixagens eu tenho aqui uma sessão de potos muito simples aberta na verdade é só para mostrar alguns pontos se vocês quiserem não sei se você quer talvez ir mais um pouco a fundo no Assembler no álbum Assembler primeiro Giovanni para mudar um pouco a dinâmica aqui eu creio que a sessão do Pro Tools ela é mais abrangente e caso surja alguma dúvida do Assembler a gente pode comentar perfeito maravilha então eu vou dar ok aqui tem mais uma pergunta que chegou aqui existe alguma diferença sonora na renderização binaural do material endereçado aos objetos em relação aos badges sim a diferença Caio é que com badge você está limitado a 712 e com objetos você tem 714 você tem o máximo da espacialização possível o que significa que um sinal como objeto muitas vezes ele é muito mais preciso inclusive na renderização binaural até porque a gente pode personalizar essa renderização binaural sobretudo quando é um objeto porque você vai personalizar individualmente esse sinal e quando ele é cama você vai personalizar o left vai personalizar o right mas não um objeto não um sinal independente só quando ele é um objeto como o Dudu falou como near como off como fair longe perto médio enfim então tem essa diferença quando você está mixando de fato quando você toma decisões de posicionamento de espacialização vai ter diferença entre cama e objeto mas essa diferença você está escutando na mix não é uma coisa que você vai escutar na mix uma coisa e depois quando renderiza é outra e é por isso que a gente recomenda que toda mixagem seja feita o tempo todo a B fone mais caixas fone mais caixas porque aí você vai conseguir extrair o melhor dos dois dispositivos com a sua mixagem e até um exercício que eu fiz uma vez que pra mim foi muito interessante porque a gente perguntava qual é a diferença de caixa e cama uma vez eu abri uma mix peguei e aí abri ela toda e aí eu fiz a automação da mix inteira pra que é objeto e depois a mix inteira pra cama e tem uma diferença sônica tem uma diferença de como que é renderizado e eu achei muito interessante esse exercício então algo que você usa o option pra fazer o toggle faz o option e faz a automação entre cama e objeto e aí você vai ouvindo e pelo menos esse exercício foi muito bom pra mim pra entender que a cama muitas pessoas vão pensar ah o objeto é melhor porque o objeto tem metadatos tem mais informação mas eu vi que a cama sim também é muito importante naquele exercício que o objeto é importante só que o objeto ele faz a coisa ficar mais 3D pula mais pra fora a cama ele já abraça mais o campo sonoro então você precisa de duas coisas você precisa da cama pra abraçar os ouvintes e você precisa dos objetos pra ele vir e causar esses relevos 3D então foi bem interessante esse exercício a gente não tem muito tempo sobrando na verdade acho que já passou uma hora e meia de palestra vou fazer um rápido 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 passadão aqui no Pro Tools e aí a gente vai finalizar aqui a palestra compartilhando minha tela estão vendo aqui a sessão de Pro Tools então eu queria só mostrar pra vocês alguns recursos interessantes que é importante quando você vai renderizar no Pro Tools que você pendure esse plugin cria um auxiliar que não vai pra nenhum lugar esse auxiliar vai conectar com o seu local host eu tô agora trabalhando internamente eu como mencionei recomendo como ponto de partida trabalhar com só um segundo não é estou fazendo a conexão aqui não é claro eu como ponto de partida trabalhar com todos os canais em near e aí você pode ir dando mais distância você pode falar na minha cama quero o LCR como near eu quero o site surround como near mas eu quero os de teto como mid por exemplo pode fazer isso objetos também mesma coisa e desligar botar mid near far e aí você vai desenhando aqui o que você quer qual que é o campo sonoro que você quer criar dentro da sua mixagem também temos a outra ferramenta que hoje em dia não é mais tão importante mas já foi é o WLTC generator que estaria em outro auxiliar e queria uma saída dedicada aí que eu uso o canal 129 130 para isso para trafegar esse sinal de LTC mas hoje em dia já que dá para balancear do Pro Tools eu acho que eu não uso mas prefiro fazer o offline bounce do Pro Tools e pronto mas é um recurso que está aqui e o Dolby Atmos Music Pattern que é uma forma de você poder automatizar um som um som dentro da da sua mixagem e ele trabalha dentro a tempo com a música mas a pegadinha dele que se você vai renderizar dentro do Pro Tools você precisa imprimir essa automação para o seu canal de objeto para fazer isso então o que a gente faz o plugin assume a transmissão dos metadados então o objeto está assignado aqui no Pro Tools só que eu desligo a transmissão do controle do canal deixo ele apagado porque o plugin está fazendo isso e aí uma vez que eu crio o campo que eu quero se eu for fazer o export do meu ADM Wave do Pro Tools preciso imprimir isso para o canal preciso imprimir na verdade essa automação para o plugin então esse plugin agora tem essa opção aqui de automation eu vou dar para ele dar o write eu vou só fazer um trecho curto aqui eu vou botar para a gente estar em modo touch na janela de automação eu deixo aqui para o plugin ficar write enabled eu também habilito aqui o object bus e aí eu vou dar o play e agora ele vai gravar essa automação no X no Y e no Z aqui pode aparecer o X então o X está escrevendo a automação do plugin você dá uma passada o playzão em tempo real aí ele escreve para dentro da sua seção de Pro Tools essa automação e uma vez que eu tenho essa automação escrita aqui no plugin eu vou aqui em edit automation e aí eu vou falar aqui duplicate Dolby Atmos plugin automation to pan automation então ele vai pegar essa automação do plugin e ele vai mandar isso para o canal nativamente no Pro Tools e aí uma vez que eu faço isso eu já vou garantir que 100% a automação do plugin da Dolby vai estar no ADM Wave que vai ser exportado do Pro Tools aí uma vez que eu faço isso ele inabilita aqui o plugin da Dolby aí eu vou habilitar de novo a automação do objeto e uma vez que eu dou play aqui e eu venho aqui aquele objeto sonoro que é aquele canal 29 que está pulando que vem uma pipoca aí pela sala ele agora faz parte nativamente do Pro Tools então só uma coisinha que eu achei interessante para mostrar para vocês para configurar com o software da Dolby você vai ter o software da Dolby aberto tem esse cara daqui no setup do Pro Tools em peripherals eu conecto aqui vai ter várias abas que vocês já devem conhecer você habilita aqui o Dolby Atmos uma vez que você faz isso o seu IO setup vai popular com essas novas colunas mapping to render e bed object groups e aí aqui eu quero mostrar uma coisa interessante eu só tenho uma cama aqui 712 só que eu tenho dois buses de cama um que vai ser para voz e outro vai ser para instrumento eles compartilham o mesmo output como você pode ver mas um é de vocais e outro é de instrumental acabei botando em espanhol eu estava falando em espanhol quando eu estava fazendo essa demo esqueci de passar para português aqui está vocais e instrumental então aqui tem a minha cama de canais de voz eu tenho a minha cama de canais de instrumento eu tenho os objetos de voz eu tenho aqui meus objetos do instrumental e isso uma vez que eu configuro isso no Pro Tools eu posso do Pro Tools exportar uma versão estéreo só do instrumental uma versão estéreo só da voz para usar para um remix para usar para fazer um play num BG enfim aí você pode usar para como isso é então isso é muito legal porque isso facilita você não precisa ficar criando várias camas como você tinha que fazer antes quando você usa o software da Adobe externamente e muitas vezes isso dava uma dor de cabeça porque uma sessão eu uso duas camas outra sessão eu uso três camas outra sessão só uma e você tem que ficar trocando o seu input configuration o tempo todo então isso resolve isso saiu na versão 2022.6 que foi lançado esse ano do Pro Tools como que eu configuro isso aqui clico aqui em manage by object groups ele de default fica em Dolby Atmos Render eu boto para Pro Tools ele aparece aqui uma mensagem dizendo você tem certeza que você quer fazer isso e aí eu posso ir criando meus grupos então se eu quiser fazer um outro grupo aqui talvez backing vocals eu quero botar meus backing vocals se eu criar um grupo só para elas eu posso adicionar aqui backing vocals aí eu vou dar ok e aí eu posso vir agora e falar que do objeto 11 ao objeto 26 são os backing vocals por exemplo e aí eu posso criar um grupo estéreo agora só dos backing vocals se eu quiser então é bem bacana essa funcionalidade dos grupos que foi criado pela Adobe mas agora existe nativamente no Pro Tools foi portado para o Pro Tools e aí digamos aqui no Pro Tools você vai ter o teu I.O. que normalmente vai aparecer você vai ter essa nova janela de object e aí você vai poder ao tomar uma saída você pode falar aqui do objeto 11 ao 18 são meus canais de instrumento então eu vou pegar esses caras aqui e colocar na minha cama de instrumento os objetos de instrumento são um pouco mais abaixo então eu vou pegar aqui do canal 31 em diante fazer de novo que ficou tudo muito bem 31 em diante para adicionar isso em escadinha e aí aqui são meus canais de vozes que aí estão os objetos dedicados para voz e aí dessa forma eu posso fazer essa automação agora eu vou pegar esses outros canais aqui que não tem uma cama eu vou colocar eles para ir para cama de voz e aí eu posso estar trocando o canal entre cama e objeto isso você pode fazer uma automação no object toggle você pode falar essa frase aqui eu quero que ela seja feita como cama e as próximas eu quero que ela faça como objeto então é muito fácil você fazer essa automação dentro do portus hoje você não precisa mais separar isso agora agora não recomendo você fazer durante um som contínuo porque rola um estalo porque ele repateia que o som acabe para você fazer esse toggle entre um e o outro e uma vez que você termina o seu trabalho você quer fazer o bounce você vai bounce to mix e aí aqui você vai criar você pode criar wave a ife mp3 etc mas aqui é o dobe atmos que é o b wave o adn b wave que eu falei para vocês a respeito e aqui embaixo eu posso criar meus re-renders então eu vou só eleitar tudo isso aqui para mostrar como que eu faria então eu quero fazer o re-render pode ser multiple mono pode ser interlift e aí eu configuro aqui por exemplo eu posso fazer um instrumental 2.0 ou posso fazer as vozes 2.0 ou posso fazer versão 5.1 da full mix então eu posso criar isso tudo e aí eu clico aqui em configurar para ver que tipo de re-renders que eu posso querer criar eu posso criar presets e salvar eles então vou salvar isso aqui no preset 1 e aí talvez o preset 2 vai ser outra coisa vai ter outros grupos que eu vou acrescentar e aí uma vez que eu quero acrescentar um grupo novo eu vou dar um nome para ele então eu vou escrever por exemplo binaural eu vou exportar o binaural eu vou clicar aqui no mais ele já vem como default 5.1 aí eu clico aqui eu escolho binaural exterior 5.1 ou 7.1 então aqui no caso do binaural pode ser a full mix quer dizer todas as câmaras de todos os objetos ou pode ser algo customizado e aí pode escolher só a cama ou só objetos eu posso escolher aqui os grupos que eu criei então digamos eu quero um binaural de câmaras e objetos só dos vocais né e aí pronto eu dou ok e aí eu vou criar esse binaural é claro eu provavelmente chamaria esse binaural voz né para ficar mais correto aí eu posso ir acrescentando outras configurações aqui então vou aqui nesse outro onde já configurei várias coisas diferentes vou dar ok e aí eu posso exportar a versão 2.0 versão 5.1 versão instrumental em 2.0 versão só das vozes em 2.0 a full mix binaural né então conforme você vai criando e aí eu vou dar o bounce e ele vai exportar o ADN wave e também todos esses re-renders que são importantes fazem entregas não necessários sempre mas é bom ter né principalmente no arquivo para enfim por qualquer razão por qualquer razão é sempre bom ter esse arquivo posso fazer esse bounce offline ou online né e aí eu dou bounce e pronto e aí eu posso exportar então com isso eu acho que eu vou parar por aqui se não não para mais e também já enfim agradeço aí a todos que ficaram não a todos que entraram e especialmente a todos que ficaram até o final né foi uma honra ter vocês aqui espero que tenha sido útil nessa última hora e meia junto com a gente aqui Giovanni muito obrigado como sempre pela sua parceria por estar junto com a gente aqui e demonstrar os fluxos de trabalho a tecnologia o que a AVE está oferecendo hoje o que a Dolby está oferecendo também e com isso bom vou desejar a vocês uma boa noite e Giovanni por favor uma última pergunta da diferença entre o Dolby Atmos Music Panner e o Panner nativo do Pro Tools a diferença principal eu parei de compartilhar a tela aqui né não não está vendo ainda tá beleza então a diferença principal é que o Panner da Dolby deixa eu habilitar ele aqui de novo é que eu consigo automar ele meio que cria as sequências de uma forma muito fácil né então eu vou aqui eu vou clicar em edit né eu vou falar aqui eu quero eu fiz até 12 passos diferentes e aí para cada passo eu posso fazer um movimento né então digamos o passo 9 eu não quero mais que seja essa linha branca eu quero que agora o 9 vá para frente e depois já cabe aqui né ele contorne né e aí ele vai criar essa movimentação para mim né e sim eu ter que fazer esse pan dentro do canal né eu o tipo de música que eu trabalho eu prefiro usar o Panner do Pro Tools porque enfim não quero fazer muitos movimentos abruptos né eu acho que isso daqui é uma coisa mais quase que surrealista né talvez tem coisas que você quer que é uma certa vertigem na pessoa um efeito de de né naquele da mosca né que voa em volta de você que você fica arrepiado que a mosca voa no seu ouvido né se tivesse uma mosca talvez eu usaria isso fazer a mosca voar em tempo mas também você pode fazer ele ele em tempo com a sessão né então ele pode estar em semínima semibreve semiconcheia né você pode fazer elevação automática ou a elevação você pode desenhar mesmo na mão dentro do protus ou dentro do plugin então e o pane do protus é esse cara daqui né que vocês já conhecem que ele já vem aqui e aí a forma que eu faria isso seria eu mesmo agora porque que ele tá subindo sozinho né ele tá subindo sozinho porque eu coloquei esse modo de elevação né pra subir e descer né que tá aqui esse modo de elevação né que ele é uma curva parabólica né então ele quando ele vai indo pro meio ele sobe e depois ele desce de novo pra cair pra trás né esse daqui já é um movimento livre né quer dizer ele não sobe automaticamente eu teria que vir aqui no no meu no doc ou no meu detube platus mesmo e tá manipulando a altura né e aí eu posso estar fazendo o xy no tablet né e tá mexendo a altura aqui que seria provavelmente a forma que eu faria né mas cada um tem sua forma de sua preferência então assim o Pro Tools você meio que desenha a sua mão claro que você pode copiar e colar tem todos os recursos de edição de Pro Tools tanto pra áudio quanto pra automação que é disponível mas as coisas que existem dentro do software da Adobe né dentro do plugin da Adobe do Adobe Music Panner ainda não tem nativamente dentro do Pro Tools e se esse tipo de recurso te interessar né por exemplo aqui a 22ª passo eu posso vir aqui e criar aqui mais um passo o 21º termina atrás né então o 22º eu vou querer sair aqui do ponto de trás e ir pra esquerda de novo né então o 24º eu posso pegar daqui e atravessar pra trás e aí se eu quero fazer uma elevação automática eu posso também aqui selecionar tipos de elevações automáticas onde ele vai fazer isso então e claro né esse aqui não tá nativamente no Pro Tools é por isso que a gente tem que imprimir né transportar esse Pro Tools posteriormente né também é outra diferença alguma outra se tem mais perguntas que entraram aqui deixa eu ver o material que já foi feito qual é a maior diferença que já foi feito e valeu Márcio obrigado a você mesmo um prazer aí tá me compartilhando com vocês o que a gente aprendeu né o que a gente o conhecimento que a gente adquiriu ao longo desse tempo dos estudos né então obrigado mesmo que bom que você gostou que você achou útil obrigado a todos mais uma vez Giovanni você quer se despedir do pessoal eu quero agradecer mais uma vez você agradecer também a todos que participaram agradecer aqui a Três Beate e também Goro Goro que cederam hoje o espaço aqui no México pra eu poder fazer essa palestra pra vocês maravilha obrigado também Giovanni com isso uma boa noite aí pra você no México boa noite a todos e até a próxima boa noite a todos Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri